O que você quer falar de outra? Fica alucinado quando te deixo nua Quando chega em casa abraça o seu marido Fala bem baixinho no ouvido Amor, essa nega é toda sua Mentirosa, sou um prescara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante amor E comigo é só prazer Mentirosa, sou um prescara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante amor E comigo é só prazer, não existe amor O nega tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando vejo meu beijo Fica alucinado quando te deixo nua Quando chega em casa abraça o seu marido Fala bem baixinho no ouvido Amor, essa nega é toda sua Mentirosa, sou um prescara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante amor E comigo é só prazer Mentirosa, sou um prescara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante amor E comigo é só prazer, não existe amor Que se amarra na pegada do galante amor E comigo é só prazer, não existe amor Segredo a mão do Pará Duas